Eu confesso pra vocês, me deu um pouco de trabalho, mas eu consegui colocar o motor V8 no Black. E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam 100%. E aí, fala pra mim como é que está sendo o seu dia? Eu espero que ele esteja sendo ótimo. E que Deus abençoe a todos vocês e o familiar de vocês também. Ó, são duas coisas que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Uma eu já falei no começo do vídeo e eu vou mostrar pra vocês. A outra é que as pessoas estão pegando amor pelo abacatão. Galera, eu estava aqui olhando o carro antes de começar a gravar. E não é que o bicho tá bonito, mano? Tá bonito mesmo, cara. E até um inscrito falou pra mim sobre eu mudar aqui o esquema da cor. Eu não sei, galera. Eu não entendi. Se eu colocar aqui e alterar a cor, eu acho que... Aqui, ó. A cor original é preta, a cor atual é verde. E se eu alterar a cor, vai pra vermelho? Como é que é? Será que vai cair o preço? Eu não entendi essa parada aí da cor do carro. E eu detectei que o motor do carro tá zoado, velho. A bateria tá ruim. E eu encontrei um outro ponto de ferrugem aqui. Então deixa eu tirar esse ponto de ferrugem. Olha, ele tá valendo R$ 8,925. Parece que ele deu uma baixada no preço. Vamos dar uma lixada aqui, ó. Não subiu nada. Era só uma manchinha de nada, de leves aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder lixar. E eu não sei, galera, se eu fico realmente com esse carro aqui ou se eu vendo ele. Por quê? Tá bonito? Tá bonito. Mas olha aqui, ó. A gente tem bastante coisa pra fazer. Tem que trocar o eixo. Tem que trocar essa barra aqui que segura o eixo. Vou ter que trocar aqui algumas peças do motor. Não sei como que tá a parte interna do motor. Eu comprei esse carro aqui usado. Deixa eu dar uma checada no óleo. Tem óleo. E nós estamos precisando de grana. Eu estou apenas com R$ 3.828. Porque eu gastei muito dinheiro pra comprar as peças do motor V8. E aí? O que eu faço? Vendo ou não vendo? Eu não encontrei mais nenhum ponto de ferrugem nesse carro. Amassado eu tirei todos ontem. Pô, se a gente vender ele por R$ 9.000 praticamente, a gente vai ficar com R$ 12.000. Quase R$ 13.000. Eu tenho que arrumar minha oficina, né? Eu li o comentário aí. Que minha oficina tá bagunçada. E aqui está... O cofre do ouro. Galera, como o jogo está na versão beta, eu tive um problema e eu não consegui consertar. Aqui em cima, aqui, vai uma paradinha dessa daqui, ó. Pra gente conectar a mangueira do radiador. Eu não estou conseguindo. Já tirei o motor fora. Tirei o radiador. Tirei a mangueira. Eu fiz tudo e não consegui colocar. Já reportei pro Viking. E eu espero que ele consiga consertar esse problema aí. E aí? Tá preparado pra gente dar uma funcionada aqui no motor? E uma coisa que eu percebi é que o freio de mão do meu carro quebrou. É brincadeira, velho. Meu, o barulho desse carro aqui tá bonito demais. Olha isso. Meu amigo. Olha o barulhão. Tá direto, tá? Ele tá... Ele tá com o escapamento aqui, ó. Ah, não tá não. Perdão. Ele tá diretão. Se eu colocar o escapamento, não vai ficar um som da hora. Eu acho que o som diretão ficou mais bonito, tá ligado? Eu já tinha dado ideia pro Viking. Pra adicionar alguns modelos de escapamentos. Então é só a gente aguardar e esperar ele adicionar. Vamos dar uma volta? Quer ouvir o som? Então se liga só. Tá doido, mano. Vamos dar aquela voltinha. Devagar, tá? Eu tô com medo de bater meu carro de novo. Vamos ver a arrancada dele aqui. Ele joga muito a traseira, mano. E eu tô jogando no teclado. É difícil segurar. Ó, em segunda, hein? Ó a puxada dele. Você tá maluco, velho. O carro ficou muito forte com esse motor aqui, galera. Aqui é onde a gente prova a potência do nosso carro. O giro dele sobe muito rápido, mano. Ele chegou a 190 km por hora, tá? Vocês viram que ficou cortando o giro ali. Eu tava tentando engatar a quinta marcha. Mas esse câmbio que serve no V8, ele é apenas quatro marchas. Eu acho que seria uma espécie de um câmbio curto pra arrancada, alguma coisa assim. Não sei, mano. Olha, ele pega 100 km muito fácil. Eu tô brincando aqui. Ele tá pegando 100 km. A puxada dele ficou brava, mano. Você tá maluco? Facinho da gente se perder, hein? Só que agora eu tenho um outro projeto, né? Eu tenho lá na minha... Outro projeto, acho que eu tenho mais dois projetos. Ou três projetos pra concluir. Eu tenho o Opalão. Que eu acho que vai ficar legal a gente colocar o motor V8 nele. Eu tenho o... O Chad, que é o Jorjão. E eu tenho aquela tarimba véia lá. Que é o... O carro que vocês tanto querem que eu reforme. Que é o conversível. Eu não sei se eu vou conseguir reformar aquele carro, mano. Porque tem muita coisa pra fazer. Olha o tal do Jack aqui, ó. Esse macaco aqui eu achei bacana, velho. Posso abaixar ele aqui. Posso levar ele pra cá. Posso subir o carro na frente. Tem um outro macaco aqui, ó. Vou jogar ele aqui. Mais pra cá. Olha aí. O carro fica na rampa. No macaco. Ó. E galera, eu preciso que vocês me ajudem. De certa forma, eu preciso da opinião de vocês. Eu vendo esse carro. Ou eu deixo ele na oficina. Tô precisando de grana. Se eu ficar com ele, eu vou ter que arrumar o motor. O motor do pretinho, tá aqui, ó. Esse aqui é o motor que tava no pretinho, ó. Eu posso tirar o motor e colocar nele, né? Mas segundo vocês aí falaram que a mecânica não valoriza muito o carro. Aí eu já não sei, galera. Eu não tenho certeza disso. E eu tenho também, lembrando aqui, eu tenho esse carro aqui, ó. Que eu encontrei. Eu não sei nem que cor que é esse carro aqui, galera. Ah, ele é verde, mano. Verde, vermelho. Mas eu acho que a cor original dele é verde, ó. Deixa eu alterar a cor daqui. Já tira... Ele tá valendo 184. Olha lá, ó. A cor atual agora foi pra vermelho. Então, se eu pintar o carro de vermelho, ele vai valorizar mais, é isso? Eu não entendi essa parada aqui. Aí eu posso vender esse carro, reformar ele, vender. Ficar com o Jorjão que já tá. Colocar um V8 nele, né? Dar uma dignidade pra ele. E... O verdinho eu vou esperar vocês decidirem. O opalão eu vou colocar um V8 nele. Porque aquele opalão ele tá com a gente desde o início aí, galera. Desde quando nós iniciamos aí a nossa segunda temporada, né? Deixa eu ver se eu tava lendo mais. Não. Tem que tirar os ferrugios. Nossa, tem muita coisa pra fazer. E eu vou dar uma catada nesse lixo aqui também, ó. Esse aqui eu vou levar pra dentro. A chama junta jogada ali. Ela já tá queimada. Deixar essas peças aqui, ó. Vou tentar aproveitar o máximo de peças que eu tiver na oficina pra reformar os carros. Aquele verdinho eu posso colocar o motor que tava no pretinho, né, mano? E esperar vocês decidirem se eu vendo ou não. Ó. Eu acho que até a suspensão dele tá um pouco arriada, ó. Parece que ele tá um pouco caído pro lado de cá. Deixa eu dar uma olhada na mola. Ah, o amortecedor dele tá bem bagaçado, hein? Eu acho que seria um carro bom pra gente farmar uma grana, velho. Bom, vou deixar vocês decidirem. E eu espero que vocês tenham gostado do motor V8 aí no pretinho. Assim como vocês pediram, né? Teve inscrito que falou, Ronaldinho, tenta soltar um vídeo hoje com esse motor V8 no pretinho que eu quero ver. E tá aí. Então, se você gostou, deixa o like. Espero que todos vocês fiquem bem. Deus abençoe. E nos vemos em breve no próximo vídeo. E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho